Rádio Progresso AM 1140. Meus senhores e senhoras, está aqui do meu lado o coronel do Exército, coronel Leônidas, que já esteve inclusive hoje em nossa emissora na Rádio Progresso, e agora ele vai conversar conosco aqui no programa Luiz Lopes Rompô. O assunto é exatamente a presença do Exército do Brasil em nossa cidade, na cidade de Russas. E a primeira pergunta que eu faço, antes de tudo eu quero dizer que Russas e o Vale do Jaguaribe estão muito felizes por receber o Exército Brasileiro, essa instituição de tão grande valor para a nossa sociedade, para o nosso Estado, para o Estado Brasileiro, que aliás é um dos maiores Estados do planeta Terra, é um dos maiores países que a Terra tem, territorialmente, o Brasil tanto é um grandioso país territorialmente, como de riquezas extraordinárias, inclusive riquezas únicas, exclusivas do Brasil, e para que um país de tamanho continental e de riquezas únicas que o Brasil tem, nós precisamos de um Exército forte, como também a Marinha e a Aeronáutica, mas falo aqui do Exército, falo como um simples cidadão, leigo no assunto segurança nacional, mas sei que necessário é que nós, povo, possamos também ter o mínimo de noção da importância para um Estado, Estado-nação, estou falando Estado-nação, não é o Estado-membro da Federação dos Estados do Brasil, mas é o Estado-nação, Estado como o nosso país, é isso que eu me refiro, a importância para a segurança em todos os aspectos de uma nação ter exatamente um Exército forte, como também ter uma Marinha e ter uma Aeronáutica, principalmente o Brasil, pelo tamanho continental que tem o nosso país. Aliás, é um dos poucos países tão grande territorialmente e é o único tão grande e rico, com riquezas exclusivas, como já disse, que o Brasil tem. Antes de falar, ô Coronel, da presença do Exército aqui, eu queria que o senhor me falasse da importância para um país como o Brasil ter um Exército forte e bem preparado. Boa tarde, Rádio Progresso, o senhor fala para russas, mas também para o Vale do Jaguari. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui agora. Quero agradecer a oportunidade que o Luiz Lopes está nos dando aqui nesse momento, os ouvintes da Rádio Progresso. A nossa missão aqui é trazer o soldado para um adestramento mais próximo da realidade possível. Então, nós temos como objetivo principal dessa nossa missão o adestramento do nosso recruto, o soldado que incorporou esse ano, em operações de garantia da lei e da ordem. Para isso, nós precisamos criar um quadro conforme a realidade, o mais próximo da realidade possível. Então, nós elegemos um município com as características que tem russas. O fator principal da escolha do município foi a população, a comunidade do município, do pessoal da região aqui do Vale do Jaguaribe, e somado a outras características do terreno. Então, com base nisso, nós criamos um quadro para que o soldado seja inserido e tenha o seu adestramento nessas operações de garantia da lei e da ordem. São aquelas operações tipo polícia, que é operações de busca e apreensão, postos de bloqueio e controle de estradas, que o pessoal chama de blitz, segurança de instalações, patrulhamento a pé e motorizado, entre outras atividades que estão no escopo dos nossos objetivos de adestramento. Na cidade de Russas, nós teremos esse trabalho durando quantos dias? Bom, nós começamos, a ação propriamente dita, a atividade do soldado, é hoje, terça, quarta e quinta-feira. São três dias de operações na cidade, onde o soldado vai estar desenvolvendo o seu adestramento. Mas nós trazemos também atividades acessórias a essa operação, porque uma operação, ela não é a parte operacional, a parte efetiva do que o soldado está realizando, é o filé mignon, é o principal, mas nós temos uma cauda logística grande, então nós já temos militares aqui desde sábado, sem contar os reconhecimentos que foram feitos, e nós procuramos agregar valor à operação. Como nós trazemos uma equipe de saúde grande, por conta de atendimento em alguma atividade que possa venha a ocorrer durante a operação, então nós temos algumas equipes médicas no terreno, que a gente pode aproveitar em prol da população, que a gente sabe da carência, da necessidade desse apoio de saúde. Então, juntamente com isso, nós estamos trazendo de Fortaleza aproximadamente 20 outros médicos especialistas, para que a gente possa dar esse apoio, esse apoio para a população no dia do sábado agora. Então, a atividade começou na segunda, vai acabar no sábado, às 16 horas de sábado, com o encerramento dessa ação cívico-social. Ela vai acontecer de 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Nós estaremos trazendo médicos especialistas, dentistas, e o pessoal de assistência social, psicólogos e assistentes sociais, e outras atividades a Prefeitura vai estar desenvolvendo paralelamente a isso, junto, no mesmo espaço. Nós vamos estar em três locais, no sábado, que é a Escola Manuelito Maia Meireles, Unidade Básica de Saúde e o Céu das Artes, onde serão desenvolvidas atividades recreativas. Terão palestras, terão informações de como a pessoa pode ingressar nas Forças Armadas, entre outras atividades. Esse trabalho social, esse trabalho médico, e também com outros profissionais, como é que ele funcionará? A questão de cadastramento, o João, a Maria, o Pedro, chega lá para ser atendido, como é o cadastro? É uma fila? É por ordem de chegada? É por ordem de chegada, porque a gente não pode fazer um pré-cadastramento, que é pouco tempo, a gente não tem como ver as reais necessidades. Então, os portões estarão abertos às oito horas da manhã, o pessoal chega, informa, vai ser feita uma triagem, e a pessoa é encaminhada para a especialidade, ou para o clínico geral, para dar o atendimento que seja necessário. Todos serão atendidos, quem chegar vai ser atendido até o final do cadastramento, que, salvo o melhor juízo, é às dez horas da manhã. Então, quem chegar entre oito horas e dez horas da manhã, vai ser cadastrado, anotado, e vai ter seu atendimento até o final do dia, para que possa sanar essas suas necessidades. A vinda do Exército aqui, esse trabalho que aqui já está sendo realizado, eu tenho certeza que desperta uma criança, um adolescente, um jovem, ter aquele desejo de fazer parte, de ser um membro do Exército brasileiro. O senhor concorda comigo nesse fato? E aqueles que têm esse desejo, o que é que o senhor diria, o senhor como um oficial do Exército? Bom, eu sou um coronel do Exército com trinta e um anos de serviço, mais sete anos estudando no colégio militar. Estou nessa vida militar há muito tempo, sou filho de um soldado, Era Cabo, meu pai, quando nasceu, foi um garoto da idade dos senhores hoje. Então, dá uma olhada para o futuro e vejam onde os senhores querem chegar e onde os senhores querem que os filhos dos senhores cheguem. Tenha como foco o sucesso, não ser militar, não ser bombeiro, ser médico, ser policial, mas ser bem para a sociedade, ser uma peça útil, uma chave forte para que a sociedade se materialize, se consolide nos seus princípios. Então, pense nos princípios. Vamos lembrar para o jovem que está escutando aqui agora, que um dia a sua mãe estava grávida e ela tinha muita esperança em você. Aí ela planejou um nome para você, ela te deu carinho, ela te amamentou, ela cuidou, e o nome que ela deu para você foi escolhido, escolhido o nome, para ela você é a coisa mais importante do mundo, para ela você foi a coisa mais importante do mundo e nunca vai deixar de ser. Então, vamos voltar lá no nosso início e vamos valorizar isso. O jovem que está agora nessa idade da decisão, o que eu vou ser daqui para frente, está acabando o ensino médio, qual faculdade, concurso do Enem, pense bem o que você vai ser, o que você vai fazer para ser útil à sociedade. Pensa no grupo, pense em se esforçar para que você seja um exemplo, como a sua mãe foi para você com certeza, como o seu pai é para você. Para que não se perca no meio do caminho, não se perca com drogas, não se perca com dúvidas, tenha foco. E pouca gente sabe o que um militar faz, pouca gente. Nós temos, o Exército, as Forças Armadas, são as instituições com o maior índice de credibilidade no Brasil, uma das instituições com o maior índice de credibilidade. Mas quando você chega para uma pessoa e fala o que o militar faz, ela marcha, presta continência, anda uniformizado, mas não lembra ou não conhece as atividades fins. E aqui é um bom momento para o jovem que não nos conhece, nos conhecer, e conversar, as nossas bases estão abertas, portas abertas, nós somos gente igual a qualquer outra pessoa, nós somos cidadãos, tem filho, tem mulher, tem criança, tem os mesmos problemas, tem que pagar os boletos agora que é o começo do mês, todo mundo está no mesmo barco, nós somos a mesma coisa, nós temos muita coisa para mostrar e muita coisa para aprender, está certo? Então nós temos que interagir mais e eu convido todos os jovens que estão em dúvida, não sabem ainda, não escolheram a profissão, que vão, no sábado nós teremos estande para apresentar a nossa profissão, as formas de entrar no Exército e no dia a dia você conversando com os nossos soldados, nossos sargentos, nossos tenentes, nossos coronéis, ser coronel é uma questão de tempo, é uma questão de idade, é mais velho, eu queria muito agora nesse momento ser o soldado que está aprendendo, com 18 anos ali, não vai dar mais para mim, certo? Então se eu... Vai dar para o soldado chegar, para o soldado chegar a coronel, a coronel e até a general, pois é, tem que correr atrás, tem que ver isso, porque a nossa oportunidade nós já tivemos e não deixem que a oportunidade de vocês passe por desconhecimento ou por perder tempo com coisas que a gente sabe que não leva a lugar nenhum. Eu lhe fiz uma pergunta no início aqui da nossa conversa acerca da importância das forças armadas para o Estado brasileiro. O senhor pode falar sobre isso? Está bem, com certeza. O Exército tem um lema que é o braço forte, mão amiga. A gente tem que ver que todo mundo quer segurança, todo mundo quer... Se um professor hoje está dando aula com tranquilidade e não tem nenhum outro país querendo entrar para roubar as nossas riquezas, para perturbar a gente, é por conta da sensação de segurança e do conhecimento que existe, um conhecimento muito forte de uma força armada sobre outra, para não entrar. Se na sua casa tem um cachorro bravo, dificilmente alguém vai entrar. Se for um cachorro que resolve o problema, um sistema de alarme, ninguém entra. Então nós somos o cachorro bravo, somos o sistema de alarme, nós somos a garantia da tranquilidade do Estado. Sem um exército forte, sem forças armadas que transmitam essa confiança, que seja um baluarte da moralidade e de princípios, a gente corre um risco muito grande de ser invadido, ser subjugado, ser passado ou passar por situações em que a gente vai gerar sofrimento e destruição para uma nação tão bonita como a que nós temos. As forças armadas fortes são fundamentais para que o país, para que o Estado continue com as suas atribuições normais, que o professor possa dar aula com pais, que o engenheiro possa construir com conhecimento e com segurança, sem ter problema de que vai ser roubado a sua pesquisa, seu material vai ser passado para outro canto. O comerciante ter condições de saber que não vai ser roubado e vai poder exportar, porque é um país sério, é um país que tem condições de garantir a segurança dos seus produtos, garantir a segurança do seu trabalho. Então não existe país forte sem exército forte, não existe um Estado forte sem ter a força, a gente já fala nisso, sem a sua fortaleza. Então, nesse sentido, nós não podemos abrir mão nunca de uma Força Armada que gere ou que transpasse para outros países confiança e segurança. E nós, integrantes das Forças Armadas, em hipótese alguma, mas podemos permitir que não sigamos os passos corretos e não nos preparemos para fazer isso com recursos escassos. O fundamental de uma Força Armada é o homem, é o ser humano, é o recurso humano. Então é o cidadão, é o camarada que está ali dentro que faz a Força Armada ser forte. Então nós já vimos exemplos grandes no mundo inteiro de exércitos com menos recursos conseguirem derrotar exércitos fortes por questão do ser humano. Então é isso que nós trabalhamos. É por isso que o soldado recruta está aqui na cidade, está sendo testado, está sendo adestrado para que possa dar essa resposta que a nossa sociedade brasileira merece. Uma pergunta que eu fiz ao senhor hoje pela manhã e eu lhe pergunto o senhor responde se achar que deve responder. várias pessoas acreditam que a vinda do exército aqui tem algo a ver com o novo presidente da república. É algo novo implantado pelo novo presidente. O que o senhor diz, é ou não? Não, essa atividade atividade de adestramento e de preparo ela segue um sistema de planejamento da instrução militar nosso que é muito antigo. Nós aperfeiçoamos as técnicas, táticas e procedimentos, mas uma operação como essa aqui começou a ser planejada há dois anos atrás. Então, talvez hoje a gente esteja aparecendo mais na mídia ou em algumas outras coisas por questões políticas. O nosso presidente, o nosso o nosso presidente Bolsonaro é um capitão da reserva, tem muitas ligações com o exército brasileiro, ele nos vê e nós nos vemos irmãos, somos paraquedistas, saltamos da mesma aeronave militar em voo, nós temos muita afinidade, mas nós sabemos nós não estamos aqui por questões políticas, não existe não existe isso, não existe para o adestramento, para o preparo eu estaria até pecando, estaríamos pecando se a gente fosse fazer um adestramento de uma tropa com viés político. O adestramento de uma tropa é com viés de Estado, é com viés de preparar a força para que ela possa resolver os problemas de Estado e isso aí passa por vários fatores, mas não existe adestramento de tropa por questão desse presidente ou daquele presidente, o exército, as forças armadas são instituições do Estado e não de forças políticas. Esse trabalho que acontece nesses dias em Rússia vai acontecer amanhã, amanhã é força de expressão, não é amanhã quarta-feira não, dentro de alguns dias estará acontecendo em Limoeiro do Norte, vou falar em Limoeiro, estou com o Elton Freitas, nosso repórter direto de Limoeiro e também vai chegar em Alto Santo, na região do Castanhão, não é isso? Esse trabalho conta com o apoio do Executivo Municipal, tanto de Rússia, de Limoeiro, do Alto Santo? Conta sim, conta, nós temos os contatos, isso aí já é o general que fez essas ligações com o Poder Executivo, aqui nós estamos tendo apoio da Prefeitura para todas as nossas atividades, abrindo as portas para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível, Limoeiro do Norte também e a parte lá no Castanhão, lá em Jaguaribara, em todos os momentos nós estamos sendo bem recebidos, estamos tendo apoio, inclusive nas ações sociais, a Prefeitura está entrando com a parte de médico, instalações, é um trabalho conjunto, não é um trabalho único do Exército. Eu não recordo se eu abordei isso, mas nós procuramos otimizar todos os meios que nós trazemos para que a gente possa, ao mesmo tempo que fazemos o adestramento do soldado, aproveitar a estrutura que nós organizamos para isso e fazer o adestramento também do efetivo profissional, dos militares mais antigos que estão chegando aqui no sábado e vão direto para Limoeiro do Norte, a atividade lá será desenvolvida por militares já adestrados, que já passaram por essas atividades, a tropa operacional, a tropa de pronto emprego e juntamente a isso nós faremos também lá a ação social, na chegada da tropa lá nós estaremos com uma ação cívico social no domingo, procuramos o final de semana para que a gente possa atingir o maior número da população que não estará diretamente ligado com seus compromissos profissionais, durante a semana ou de escola, nós podemos aproveitar o final de semana para fazer uma grande festa juntos e melhorar a nossa situação de saúde. No tocante à receptividade, à população, algum fato específico que tenha chamado sua atenção nesse trabalho em Russas ou em outra cidade, outro município? aqui em Russas a receptividade que nós tivemos da população é muito grande, muito calorosa. Agora mesmo quando estamos chegando aqui na rádio nós já estamos convidados para almoçar aqui do lado, já estamos preparando lá. Fica difícil porque nós temos a nossa base, a base logística toda e a gente tem que estar lá, que às vezes o pessoal não deixa de avançar o almoço porque o coronel ainda não chegou. Aí ligo, pergunto para ver se pode almoçar para então a gente tenha essa nossa parte logística. Mas eu provavelmente vou almoçar lá ainda. Vamos tentar fazer um esforço para comer um feijãozinho diferente. Esse tipo de calor, as crianças também, já brincam, já vêm querer conversar com os menorzinhos, talvez por nunca terem visto uma estrutura dessa, mas esse tipo de querer se chegar perto e não querer se afastar que a gente vê bonito. Eu tive um exemplo ruim outro dia de ver uma menina com um cartaz de protesto do lado do carro da polícia e escrito no cartaz dela, aliás, escrito na foto, protestando do lado do perigo. Como que uma pessoa acha que a polícia é o perigo? Então o bandido não é o perigo, então é a inversão de valores. Então isso é ruim. Então quando a gente chega num local e a população se afasta, alguém se afasta porque tem alguma coisa errada, o correto é a que nós nos aproximemos, porque nós temos valores e princípios iguais e nós estamos para dar o suporte, o apoio para a população e não o contrário. Então é estranho muito quando uma pessoa se afasta da polícia e o perigo. Não, a polícia não é o perigo, a polícia é quem garante a segurança do cidadão. Quando você começa a inverter esse tipo de valor, isso aí foi uma coisa que nós não vimos aqui, nós chegamos aqui e já fomos muito bem recebidos, todo mundo quis se aproximar, ao contrário do que em algumas outras situações a gente vê acontecendo. Esse trabalho que hoje é realizado aqui em Russas, esses homens aqui preparados, eles estariam ou estarão prontos para uma atividade como, por exemplo, eu cito o Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro precisou da presença do Exército, aqueles homens que ali foram utilizados, foram homens preparados na rua com essa mesma preparação que está sendo feita em Russas, o objetivo é este? O objetivo é este e o soldado que vai para a operação é este. Eu sempre comento, a gente sempre comenta quando está em adestramento de treinamento, que tem que treinar o máximo possível porque é você que vai para a guerra, não é outro camarada que vai chegar, não, eu não vou, se tiver uma guerra, se tiver uma ação, é você que vai. Se você não estiver preparado até o máximo que você puder, você vai continuar indo para a guerra igual porque você é o último recurso que nós temos. Então, se ele não se preparar dessa forma, o soldado que foi para o Rio de Janeiro, o soldado que trocou tiro, o soldado que morreu no Rio de Janeiro, é o mesmo soldado que está aqui na rua agora se preparando. Então, por isso dessa nossa preocupação, desse nosso esforço em aproximar o máximo da realidade e dar as maiores oportunidades para que o soldado se prepare de uma forma bem eficaz. Tudo bem, coronel, nós estamos na linha com o nosso repórter Wellington Freitas e ele deseja fazer uma indagação ao senhor. Ô, meu caro Wellington, boa tarde. Boa tarde, Luiz Lopes. O nome do comandante é o... Coronel... Leônidas. Leônidas. Coronel Leônidas, um grande abraço. Seja bem-vindo ao Vale do Jaguaribe, a Rússia e também às demais cidades que acompanham o Vale do Jaguaribe. o Exército Brasileiro é abraçado com muito calor nesta sua chegada e na chegada da sua equipe e da tropa que veio fazer esse trabalho social aqui. Sabemos do trabalho contínuo do Exército Brasileiro na defesa da nossa nação. tendo em vista, Luiz, que o Exército é quem toma de conta da Operação Pipa no Ceará, no Nordeste, o Exército é quem toma de conta e, digo-se por sinal, muito bem organizado, muito bem levado esse trabalho. Mas a pergunta, meu amigo Coronel Leônidas, o Exército Brasileiro hoje, segundo dados, ele resiste a um contingente na força de 19.580... 219.585 soldados ativas, ok? E sabemos que o nosso país é um país continental e temos informações de outros países, países pequenos, que tem um contingente muito maior do que o brasileiro. o que o Exército pode fazer ou é uma estratégia do Exército Brasileiro trabalhar com esse número reduzido? Bom, o Exército Brasileiro tem unidades estratégicas. Nós temos brigadas, brigada paraquedista, brigada de operações especiais, o comando de operações especiais, brigada de infantaria leve. Nós temos várias brigadas que são estratégicas e elas têm um poder de combate que é muito forte, extremamente forte. O efetivo aqui, o nosso efetivo está adequado. O nosso efetivo para o Brasil é um efetivo adequado por conta dos meios que nós temos para somar o... para... não sei como explicar aqui, mas para... Para serem utilizados em um momento necessário. Isso. E para a gente otimizar o valor de um soldado. Talvez um soldado com os equipamentos, com o preparo que a gente tem em relação a outros países, porque é uma tendência até mundial diminuir os efetivos e ter os efetivos específicos para cada missão, que é o que nós fazemos e a forma como nós operamos. Nós vamos ter... Como era antigamente, era número de soldados e também a quantidade de gente que morria era enorme. Então hoje a gente tem um número menor, mas o pessoal altamente especializado e altamente adestrado. Então é o... Talvez essa preocupação de efetivos ela não seja para a gente o principal. Está certo? A briga é pelo nosso treinamento, pelo nosso preparo. Porque você pegar um... Você comparar com outros países como França, Espanha, eles diminuíram drasticamente o efetivo deles. Está ok? Mas investiram em outros meios. Em equipamentos. Em equipamentos. Em tecnologia. Que dá um respaldo maior para eles. Tudo bem. O Elton Erivando Lima está conosco também. Boa tarde, meu querido companheiro Erivando Lima. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, coronel. Os oficiais que aqui estão. Erivando é nosso repórter e também apresentador. Eu tive a oportunidade, inclusive, de um programa oficial aqui da emissora. De morar lá em Maranguap. Em Maranguap, tinha um quartel do exército ali no Penedo, né? E na época o comandante... Ainda tem, aliás. Não tinha, não tem. Na época o comandante era o capitão Mota, que hoje é coronel. Foi meu amigo e é meu amigo. Agora há muito tempo que eu não vejo ele, sabe? Irmão do ex-presidente do Fortaleza, do... Não é aquele ex-presidente do Fortaleza? O Jorge Mota, né? E o capitão Mota tem um colega lá também no exército, como o Souza Rodrigo. Acho que o Souza Rodrigo deu uma saída agora, né? Souza sabe, narrador esportivo, jogador de futebol. Jogou no meu time. Fui treinador dele, sabe? Ele não sabia jogar nada. Ele é treinador do Souza. Pois é. Mas eu... Então o Jorge me perguntou agora no WhatsApp. Não sei se vocês tocaram esse assunto, que eu vinha na Mota ali no Senado com o Barulho, deu pra ouvir? O jovem me perguntando aqui no WhatsApp, qual assim... Os procedimentos, os caminhos hoje pra um jovem civil exército? Por onde começar e como começar? Às vezes o jovem ainda tem essa dúvida, não sabe por onde começar nem como começar. Eu estou servindo um tiro de guerra quando eu terminar o posto direto? A pergunta foi feita pelo ouvinte, certo? Que é através do WhatsApp. Bom, nós estaremos com uma equipe aqui da Divisão de Serviço Militar lá da décima região que vai estar explicando item por item dos procedimentos pra entrar e pra permanecer no Exército. O soldado de tiro de guerra ele tem como... Se ele fizer um curso técnico ele pode continuar no Exército como sargento técnico temporário por mais oito anos. Ou uma faculdade em várias áreas também tem um processo seletivo pra também militar temporário porque ficam até oito anos como médicos, veterinários, administrador de empresa, psicólogo, contabilista. Então são várias várias partes da área técnica, informática, jornalista, que o camarada tem essa condição de ficar no período como temporário por oito anos. Também pode efetivar se ele prestar um concurso público que pra escola de sargentos das armas ou pra escola de instrução especializada. São várias áreas, são muitas áreas que o camarada pode prestar um concurso, passar e aí ele fica efetivado. é um oficial de carreira, um sargento de carreira que vai passar o resto dos 30 anos ali ou mais, 35 agora, que deve virar, pra se aposentar e vira um militar de carreira. Tem essas frentes, pra ser oficial do exército tem a Academia Militar das Agulhas Negras, escola preparatória de cadetes do exército, tem o quadro complementar de oficiais, que é uma escola em Salvador, que a pessoa entra como na área técnica, administrador, e tem o Instituto Militar de Engenharia, que o nome já diz, são os engenheiros de todas as áreas, a escola de saúde, que é médico, veterinário, dentista, também farmacêutico. Então, pra entrar, são vários caminhos, tem que ver qual é o preparo que ele tem, qual a vontade que tem. Então, o soldado comum, nós não temos ainda o soldado profissional, mas o soldado que faz o concurso pra soldado, não existe concurso público no exército pra soldado, o soldado entra por meio do serviço militar obrigatório. O senhor falou de uma operação, na verdade, tá havendo um reconhecimento de território, de área, né? E a gente tem recebido algumas indagações, o senhor tem visto os policiais, o pessoal do exército, em alguns pontos da cidade, exatamente fazendo essa questão do reconhecimento. E muita gente interpreta como seja uma operação policial de abordagem, que não é, né? E nesse trabalho que vocês estão fazendo, há participação de alguns jovens, voluntários também participando? Não, nessa atividade não, voluntários não, é só o pessoal realmente que tá no serviço militar inicial. São jovens que recentemente entraram no exército. E que incorporaram agora no dia 1º de março. Exato. Tudo bem. Meu caro amigo, assim posso chamá-lo, Coronel Leônidas, eu quero aqui, pra finalizar, deixar a sua vontade, pra trazer uma mensagem em nome do exército do nosso Brasil, a população russana, de outros municípios do Vale do Jaguaribe, especialmente de Russas, Limoeiro, e da região de Alto Santo, e Jaguaribara, onde estará o exército. O que é que o senhor diria a essa população? Eu quero agradecer a oportunidade, o comprometimento que a população teve com o exército, desde os primeiros contatos que nós tivemos pra chegar aqui, colocar a tropa, todo o nosso pessoal à disposição pra esclarecimentos, pra conversar, pode conversar com o soldado, pode conversar com qualquer militar que estiver na rua, pode visitar as nossas bases, pode chegar lá e nos procurar ou procurar os outros militares que estão envolvidos na atividade, pergunta quem está no comando aqui, posso falar com ele, entra, conversa, o que vocês estão fazendo, vai ter alguém sempre pra explicar, pra fazer essa aproximação. Nós queremos deixar um pouco de nós aqui e levar muito dos senhores conosco, nós queremos aprender mais do que nós estamos aqui pra ensinar e pra preparar esse nosso soldado. Soldado recruta, primeira atividade que ele está na vida dele, primeiro exercício no terreno, ele já fez outras operações, mas isso tudo dentro do quartel, na área, nos campos de instrução, mas ele vai sair daqui melhor, vai sair daqui melhor formado, com uma cabeça mais estruturada, isso aí tudo fruto da interação que ele está tendo com a sociedade. Boa tarde, Coronel. Nosso companheiro Lano Pofídio. Logo no início da entrevista, o senhor falou que a população não tem o devido conhecimento do membro tão importante, que é o exército, e às vezes as pessoas, por não ter o conhecimento, às vezes se afastam, e ter uma imagem distorcida, o senhor acredita que a mídia tem uma influência grande nessa distorção de imagem? A mídia é tudo, se não fosse os órgãos de imprensa, se não fosse a mídia, é fator fundamental para quase tudo, então é quem leva a informação para a população, a população sem a, eu até acredito, isso é coisa minha, do Leônidas, não é posição de exército, de nada não, até acredito que a mídia é um quarto, quinto poder, que agora tem quatro poderes, é a mídia, a mídia tem esse valor de informar, de passar, o que nós estamos fazendo aqui, a receptividade que nós tivemos aqui, também existem, existem pessoas que falam, não vou lá na rádio porque ele vai falar não sei o que, eu não vou na televisão porque eles vão distorcer o que eu vou falar, então existe esse, que nós temos que nos aproximar, nós temos que conversar, conversar melhor, a mídia é fundamental, o trabalho do jornalista, o trabalho da imprensa é um dos trabalhos mais importantes que nós vemos no dia a dia, vocês, a mídia, a imprensa, ela que leva a informação lá para o camarada que está lá, e o rádio principalmente, porque o rádio pega uma faixa da população que não está no WhatsApp, não sei o que, que é fake news aqui, se você falar alguma coisa na rádio aqui que não seja verdade, você cai muito fácil, no WhatsApp ninguém sabe quem está mandando, fica no anonimato, aqui não, aqui é o seu nome que está ali, você não vai associar o seu nome com uma coisa ruim, com uma inverdade, com uma calúnia, com uma difamação, é um compromisso muito sério, e eu cheguei aqui, Luiz Lopes estava lendo um salmo, então antes dele falar mal de uma pessoa, ele sabe que alguém maior que ele está cuidando dele, então ele sabe que antes de, fake é a mentira, antes de eu mentir, Deus está vendo, não é que nem fala, Deus está vendo, Deus viu que você apagou, que você falou, então isso é muito importante, a imprensa é fator fundamental, e a gente tem que dar credibilidade para a imprensa, a gente sabe que tem gente que distorce, tem viés, faz outras coisas, mas a gente não pode desacreditar no trabalho da imprensa, no trabalho do jornalismo, porque isso é fundamental, acaba com a imprensa, como é que a informação chega na população, não tem como, então a imprensa é fator fundamental, então o trabalho de informação, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, quando o Sidmar falou, coronel, vamos às rádios hoje, aí eu, eu tinha, acho que umas 30 coordenações para fazer, eu passei para o outro coronel, o coronel Teófilo, muito mais antigo que eu, muito mais experiente, só que ele está em outra atividade agora, eu acabei tendo ascendência sobre ele, mas ele está coordenando algumas atividades, porque eu fiz questão, falei, não, nós vamos conversar, vamos interagir, porque, o que você falou assim, a imprensa é fundamental para que a gente passe as informações, esclareça a população, e para que a gente tenha essa interação, para que o povo ouça mais rádio e veja menos o WhatsApp. O coronel, aproveitando e me vem essa indagação, o senhor responde se achar que tem como responder. Eu tenho escutado falarem em escolas militares, seria um projeto do atual governo, e eu já vi isso sendo debatido por alguns políticos, e nós que fazemos jornalismo, nós fazemos isso, nós noticiamos, nós damos voz à notícia, e eu queria que o senhor falasse sobre como é que o senhor vê escolas militares pelo Brasil afora, numa Russas, numa Itapipoca, num limoeiro do Norte, eu queria que o senhor me falasse, o senhor vê isso com bons olhos, mas antes, deixa eu botar um ouvinte que está ao telefone, boa tarde. Boa tarde, pois não, quem fala? Boa tarde, o coronel aí, eu já sou Chico Gomes, eu queria desde já parabenizar primeiro a emissora pela grande informação dessa ilha, e parabenizar também o coronel pelas informações muito esclarecedoras, que só a gente ganha com esse esclarecimento pelo aí, é boa que a população participe desse planejamento aí, muito bonito, louvável, eu já parabenizar você, pela iniciativa de ser convidado do coronel Carlinhos, muito louvável, quero parabenizar todos, complemento aí do verso, e você também, pelo que a gente tem abrido o espaço, muito maravilhoso, desejar a todos uma boa tarde, e que Deus acompanhe toda a trajetória de todos os militares aí do verso, e todos que fazem o verso do verso e todos os militares, e muito obrigado. Um abraço, Sr. Chico. Muito obrigado, Sr. Chico, e nós estamos aguardando uma visita do senhor, se o senhor for lá no tiro de guerra, vá lá conversar com a gente, para a gente aproximar mais essa conversa. A minha pergunta, a questão de escolas militares, seria uma boa iniciativa de um governo? Bom, eu estudei em colégio militar por sete anos, colégio militar de Curitiba, já da minha origem, muita gente outro dia estava vendo um bate-papo, uma roda de pessoas falando, e uma jornalista falou o seguinte, não, mas tudo bem, as crianças têm resultados, mas você tira dela a criatividade, tira não sei o que, tira um monte de coisa, ali para mim ela cometeu um equívoco muito grande, porque ninguém tira a infância de uma criança, porque você coloca um uniforme nela, manda cortar o cabelo e manda respeitar o mais velho, ali a criança, um colégio militar não é um quartel, quer dizer, é um quartel, os colégios militares do exército são quartéis, mas a atividade da criança é aprender, aprender e respeitar, aí o que tem lá, usa o uniforme, porque é uniforme, mas nas outras escolas particulares tem uniforme, uniforme é diferenciado, nosso uniforme é histórico dos colégios militares, dos colégios militares do exército, então eu não vejo, ninguém está fazendo aluno do colégio militar, havia tanto que nós, da minha turma de colégio militar, eu me formei em 1987, não foram todos que foram para a academia militar, tem engenheiro, tem juiz, tem várias, mas vocês verem, todo mundo seguiu um caminho, um caminho do bem, então é difícil ter alguém que passou pelo colégio militar, você não vê, não tem nenhum amigo preso, por nada, agora, eu participei, como ouvinte, dos colégios militares que estão nos estados de Goiás, porque a ideia não é militarizar a criança, não é militarizar a escola, é levar valores, então quem está mais próximo disso hoje são os militares, tanto das polícias, como das forças armadas, que trabalham esses atributos da área afetiva, no soldado, em todos os caminhos, nas escolas, então os atributos da área afetiva, então os colégios, os colégios militarizados, eles deveriam talvez até ter um outro nome, os colégios moralizados, entre aspas, você vê, é fácil você abrir a internet, você vê vídeo, tem um que a gente viu agora, criança jogando carteira no chão, batendo na professora, isso é demais, isso é uma coisa absurda, e que acontece no dia a dia, muita gente não... Estudante, aluno ameaçar professor, não é algo incomum nas nossas cidades, agredir professor, já vi isso, em mais de um caso, trabalhei em Sobral durante algo em torno de dois anos, e por várias vezes em Sobral, eu noticiava isso, e meus repórteres noticiavam isso, o professor foi ameaçado por um aluno, e etc, e fatos descabrosos realmente. Nesse caso aí, o Coradel falou agora, eu também vi na televisão anteontem, sábado, eu fui numa escola, o aluno jogando as carteiras pra cima, batendo os professores, não sabe? Eu alcancei ali nos 78, 76 pra 78 do colégio, que a gente chegava na escola, todo dia pra começar, tinha que cantar o hino nacional, por isso que hoje, por exemplo, quando eu tô num local, que eu vou pro estádio de futebol, que vai cantar o hino nacional, eu paro pra assistir, às vezes me emociono, porque eu vou lembrar daquele período, sabe? Então é isso que eu, eu também defendo a escola militar no Brasil, porque é uma forma de disciplinar os alunos, disciplinar os alunos, porque hoje o aluno, ele é muito mal disciplinado, até pelas leis que nós temos no país, né? Que deixa o aluno muito à vontade, o professor não pode mais dar um carão no aluno, porque o aluno já disse, que vai pra delegacia da parte, esse tipo de coisa favorece também, que o aluno seja disciplinado da forma que é hoje nos colégios, quem paga com isso são os professores. É, na escola das minhas filhas, o pessoal lá de Fortaleza, eu não vou fazer comercial pra professora Magda lá, mas tem duas situações que eu conversei com eles lá, entre outras, né? Uma foi que as crianças lá, eles fazem as crianças cantarem o hino nacional, colocam em forma, mas os pais ficam sentados, tá lá todas as criancinhas cantando o hino nacional, pais sentados, outros conversando, celular, aí eu, poxa, presta atenção, o teu filho tá fazendo certo, e você durante o hino nacional, pra levantar, pra mostrar que tá, aí o pessoal fica meio que tá desacostumado com isso, exemplo do pai, mas lá não é uma escola militarizada, é uma escola normal, particular, onde as crianças cantam o hino nacional, respeito, outra coisa que na fila de subir e descer, a gente tem que respeitar, a criança tá subindo, tem que ajudar, mas a criança tem que saber que ela tem que respeitar o mais velho, se tem um tio subindo a escada, ela tem que, opa, deixa o tio passar, passa tio, não sei o que, eles não, então tem algumas coisinhas assim, que eles não, eu sou criança e atravesso, então ela reclamou, não, nós temos problemas, porque aí os pais reclamam, tem muito essa relação com, se o pai reclamou, e a outra foi que a professora me ligou pra dizer que, pra se, entre aspas, ela tava se justificando que tinha levado a minha filha pra diretoria, que ela tinha brigado na fila do vôlei, que iam jogar vôlei, brigou com a amiguinha e tava lá, o senhor veja bem, ela nunca faz isso, mas dessa vez fez, o senhor não ficar preocupado, eu falei, não, eu não tô preocupado, você tá fazendo, você não tinha nem que estar me ligando, tem que divertir, dar uma pressão nela, porque você tem autoridade sobre o aluno, e não o aluno sobre você, você não tem que estar querendo, eu não vou ficar, em hipótese alguma, eu vou ficar chateado, bronqueado, porque você apertou a minha filha, porque você chamou a atenção dela, porque tem que chamar, porque eles estão na idade de aprender, que tem que obedecer a professora, tem que respeitar a fila com o amiguinho, e a gente vai deixando isso aí passar, quando tiver 18 anos vindo pro quartel, vai dar problema. Tudo bem, meu querido coronel, muito obrigado, agradeço o senhor por vir ao nosso programa, a nossa emissora, tanto a sua pessoa, como os que lhe acompanham, muito obrigado. Nós agradecemos, e estamos de pé e a ordem, para cumprir as nossas missões. Tudo bem, é o coronel Leônidas, que acaba de conversar conosco, no microfone, da Rádio Progresso, AM 1140, que Deus abençoe, o Exército Brasileiro.